Olá, já está no ar o Diálogo Aberto. O programa de hoje fala sobre saúde. A gente vai ter uma conversa com o médico endocrinologista Francisco Pedrosa sobre osteoporose. É um problema que acontece não só durante a velhice, como muitas pessoas pensam. Então a gente vai ter uma entrevista aqui para esclarecer muito sobre esse assunto. Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui conosco hoje no Diálogo Aberto. De nada, Patrícia. Mais uma vez estamos aqui de novo. É importante a gente começar explicando o que é a osteoporose, como é que é caracterizada essa doença. A osteoporose, na realidade, é uma doença hoje que está sendo considerada um dos mais do século, por conta da quantidade de pessoas que estão sendo afetadas por essa doença, por essa enfermidade. E a própria doença já está dizendo o nome, osteoporose. Osteo quer dizer osso, traduzindo para o português, e porose quer dizer porosidade. Seriam buracos no osso, no caso. Então osteoporose seria porosidade no osso, ou seja, no osso, o enfraquecimento desse osso. Então o nosso osso é que nem uma conta bancária. Então você vai ganhando massa óssea, você vai ganhando endurecimento desse osso até por volta dos 30 anos. Depois dos 30 anos você começa a perder massa óssea, você começa a ter uma descalcificação desses seus ossos. E essa descalcificação, dependendo da intensidade, você vai levar para o quadro de osteoporose. Geralmente quando esse enfraquecimento do osso é discreto, a gente chama osteopenia. Penia quer dizer enfraquecimento leve. E a osteoporose é aquela situação em que o seu osso já está bastante enfraquecido e que há necessidade da intervenção médica para evitar efeitos indesejáveis dessa doença. Agora o que causa osteoporose? Por que o osso acaba enfraquecendo? Como eu falei, o nosso organismo depende muito de como você se porta na sua infância. Então a gente nota hoje que a população jovem, o adulto jovem, até mesmo as crianças, eles não têm mais hábito de ingerir leite. Leite, leite de gado, que a gente come no dia a dia, que é muito comum no interior. Então a gente observa muito essas crianças indo para a Fertifur, esses alimentos rápidos aí, ingerindo bastante refrigerantes que são basicamente conteúdo de açúcares e bastante sódio. Eles não têm o hábito de se ingerir a quantidade de leite necessário, porque o leite, a gente sabe que no leite ele é rico em cálcio. Então durante essa formação da criança, adolescência, adulta, em que você ingere bastante leite, você vai endurecendo esses seus ossos. A partir desses 30 anos, esse osso começa a enfraquecer. E existem alguns fatores que contribuem para que esse osso comece a enfraquecer. Existem, por exemplo, na mulher. A mulher, quando ela entra em menopausa, que é a parte que ela para de menstruar, nós sabemos, por exemplo, que o hormônio estradiol que é produzido no ovário é o principal fixador de cálcio nos ossos. Então essa porosidade se dá pela perda de cálcio, pela saída de cálcio desse osso. Então o osso é um órgão muito importante do nosso organismo, porque ele é responsável pelo metabolismo do cálcio. E o cálcio é que está no osso endurecendo ele. Então quando a mulher entra em menopausa, ela começa a ter uma perda de cálcio desse osso. E essa perda de cálcio leva a essa porosidade. E o osso tenta enfraquecer. Então hoje o mais comum que tem seria a menopausa na mulher, o fator primordial de causas de osteoporose. Um outro motivo que é importante também, que se alientar que provoca o enfraquecimento dos ossos, é o sedentarismo. Hoje as pessoas não têm o hábito de praticar atividade física. Eu sempre costumo brincar que o osso é mulher de malandro. O osso gosta de pancada. O osso só endurece através de pancada. Então para você evitar a osteoporose, para você combater essa doença, ou depois que você já está com ela instalada, a melhor atividade física é a musculação. Principalmente a musculação terapêutica. E na musculação você contrai a sua musculatura, e você tem uma rigidez naqueles movimentos que você faz. E esse osso fixado, esse músculo fixado no osso, provoca tipo um impacto nele. E esse impacto faz com que o cálcio volte a se depositar nele. E com isso melhora esse endurecimento desse osso. O senhor falou no caso das mulheres, né? No caso dos homens, o que causa mais esse enfraquecimento, além desses fatores que o senhor já citou, de falta de exercícios físicos e a falta do cálcio? A gente pode dizer que as mulheres sofrem mais com osteoporose do que os homens? Com certeza. Hoje nós sabemos que a proporção osteoporose homem-mulher são 10 mulheres para um ou dois homens. Por conta de que a gente sabe que o principal motivo seria a menopausa. Que o principal fixador seria o estradiol que é produzido no caso da mulher. Então tem muitas mulheres que são contrárias à reposição hormonal. A gente da endocrinologia, nós somos plenamente favoráveis. Desde que você não tenha nenhuma contraindicação que leve a você não usar. Mas a reposição hormonal evita problemas cardíacos, envelhecimento precoce e principalmente o enderecimento dos ossos. Nós sabemos também que quando você tem algum problema intestinal, você tem uma diminuição da absorção da vitamina D. E a vitamina D também é um principal elemento que faz com que você tenha uma absorção de cálcio ao nível de intestino. Então você tendo deficiência de vitamina D, que facilmente você compensa isso daí pegando um sol de manhã cedo, de manhã até 9 horas da manhã, você tem uma produção de mais de 20 mil unidades de vitamina D no seu organismo. Então você ficar tomando remédio na base de vitamina D é desnecessário. Você podendo fazer uma caminhada, usando esse sol no amanhecer e com isso melhorando a absorção desse cálcio. E você faz uma prevenção também da sua osteoporose. No caso do homem, pode acontecer também a osteoporose em decorrência da absorção de cálcio, problemas renais relacionados com a vitamina D e a andropausa. O homem também existe a andropausa, que é a falência da produção hormonal provocada pelos testículos. Então existem alguns homens que fazem, seria a menopausa masculina, que a gente chama de andropausa. Então a falta desse hormônio que é a testosterona, que também é um elemento que faz com que haja fixação de cálcio dos ossos, faz com que você enfraqueça os ossos. Mas tem alguns trabalhos mostrando que no homem também, quando ele entra em andropausa, ele deixa de produzir o hormônio feminino no organismo dele, que é o estradiol. E essa diminuição desse estradiol no homem, a gente acha que seria esse o principal motivo também de enfraquecer os ossos no homem também. Agora, quais são os principais sinais que a pessoa observa no seu próprio corpo, no seu cotidiano, que podem ser indicativos de que precisa procurar um médico, porque o problema pode ser a osteoporose? Olha, a osteoporose é uma doença silenciosa. Ela praticamente não tem sintomas. Às vezes você tem dores musculares, muito discreto, é tipo aquela dor óssea também, aquela sensação de como se fosse alguma coisa apertando os seus ossos, mas isso é muito discreto. O que chama atenção basicamente quando há uma suspeita de osteoporose é quando você tem perda de altura, principalmente a mulher. Ah, eu tinha 1,65, agora estou com 1,60 e perdeu a altura. Quando você tem perda de altura, pode ter ocorrido uma fratura na sua coluna, e pode ocorrer isso daí, não é tão estranho de se ocorrer, e você tem um achatamento das suas vértebras. Com isso daí você perde altura. Não é porque você teve um achatamento da sua coluna que você vai ter algum problema de paralisia, de ficou com tetraplegia, com paraplegia, não. Você vai continuar praticamente com a vida normal, você perdeu a altura. Então é um indicativo muito forte de que você tem osteoporose pelo enfraquecimento desse osso, e com o peso do seu organismo você ouve uma fratura na sua coluna. Então é indicativo de você procurar o médico para avaliar essa perda de altura se não está relacionado com a osteoporose. E como é que essa doença desenvolve, doutor? Ela tem graus de gravidade? A osteoporose, ela se desenvolve a partir dos 30, 40 anos de idade, você começa a descalcificar os ossos. Ainda pouco eu falei que quando se fosse uma conta corrente, quanto mais cálcio você depositou naquela conta, depois você vai ser cobrado essa retirada. Então se você não depositou nada de cálcio, você não tem nada lá, e você começa a perder cálcio dos seus ossos, começa a enfraquecer esses ossos. Então geralmente a osteoporose, ela começa a se manifestar nas mulheres a partir do início da menopausa. Então é importante a mulher, a partir dos 40 anos, 42 anos de idade, fazer o exame de decitometria óssea, que é o exame que vai avaliar exatamente se já tem uma fraqueza nesses ossos, qual é o grau que eles se encontram. Se é leve, que é a osteoponia moderada, ou se já está com o grau mais acentuado, que é a osteoporose grave. E a partir dos 60 anos, quase toda mulher vai ter osteoporose. Se ela não tivesse uma conta corrente lá de depósito de cálcio acentuado, provavelmente quase todas as mulheres a partir de 60 anos, elas já começam a apresentar um grau de osteoporose, e aí a necessidade de se fazer um acompanhamento para evitar efeitos colaterais dessa doença. Agora algumas pessoas falam em excesso de cálcio, que pode também causar algum problema de saúde, já em relação aos rins e outras partes do corpo. Isso é verdade? Como é que as pessoas devem entender isso, doutor? Olha, o excesso de cálcio, que é a hipercalcemia, o aumento de cálcio no sangue e a hipercalcemia, que a gente usa na medicina. Ela não é comum, porque o cálcio é um elemento muito importante na manutenção do nosso organismo. Então o cálcio em excesso, você tem risco de vida. Então o principal motivo de aumento de cálcio no nosso organismo é o hiperparatireoidismo. O hiperparatireoidismo seria uma doença da paratireoide, que é uma glândula que fica por trás da tireoide, e que regula o funcionamento do cálcio. Então se você tem o hiperparatireo, você tem um aumento de cálcio no sangue. E esse aumento de cálcio no sangue, você já tem risco de provocar doenças renais, principalmente pedras no rim, pedras derivadas de cálcio. Com isso daí você começa a ter excesso de produção de pedras, e com isso aquelas dores absurdas que você tem. E a defrocalciura tem uma outra doença também, que pelo excesso de cálcio pode levar a uma lesão renal, e com isso daí você pode provocar uma insuficiência renal. Então tem que ser tratado para evitar efeitos colaterais, ou consequências desse aumento de cálcio no seu organismo. Nada de pouco é bom, e nada de mais é bom no nosso organismo. Tem que ter sempre o equilíbrio para que o nosso organismo funcione perfeitamente. Tá certo. A gente vai continuar conversando no próximo bloco, doutor Pedrosa, nós estamos falando sobre osteoporose, nosso entrevistado é o doutor Francisco Pedrosa, endocrinologista, que está nos ajudando a entender um pouco mais sobre esse tema. Nós vamos agora para um breve apoio cultural, e a gente volta já. Voltamos com o diálogo aberto, e o nosso tema hoje fala sobre saúde. Nós estamos conversando com o doutor Francisco Pedrosa, que é endocrinologista, e a gente está falando sobre osteoporose. A gente falava um pouco no primeiro bloco, doutor, sobre as características da doença, e o senhor falava que é importante a absorção de cálcio pelo organismo, ainda na infância. Como é que as famílias devem cuidar da alimentação das crianças para manter essa quantidade de cálcio e até de outros nutrientes também que são importantes para a saúde adulta? A gente sempre costuma falar que nós somos o que nós comemos, então a gente tem que ter, de uma certa forma, uma alimentação saudável. E a criança, ela é uma pessoa que está em formação ainda, ela está iniciando a sua vida em todos os sentidos, espiritual, sexual, familiar, social, e alimentar também. A gente tem que ter essa noção do que é importante para os nossos filhos. Então, sempre estimular o uso de frutas, comer frutas, fazer negociações. Você quer ir comer um fast food, mas em contrapartida amanhã você vai tomar um suco de laranja, você vai comer uma maçã, você vai comer uma banana. Para você poder ir de novo lá, comer um burger, não sei o quê, você também tem que comer amanhã um outro produto. E com isso daí ela vai começando a se habituar, a ter contato com esses outros alimentos. Porque nós sabemos que nessas redes de alimentos de fast food, eles colocam produtos lá que estimulam o paladar da criança e ela se sente gostoso, aquele alimento. Na realidade, são só produtos que estão estimulando a parte do paladar. Então, o conteúdo lá não é tão bem agradável do que a gente acha saudável para os nossos filhos. Não é que a pessoa, o seu filho, não possa se alimentar ou comer esse tipo de alimento, mas não pode ser a rotina nem o dia a dia. Então, em casa, tem que estimular o uso de tomate, de alface, das saladas, das comidas, e principalmente o leite. Eu, por exemplo, o meu filho à noite, toda noite, quando ele vai dormir, eu pergunto se ele quer o leitinho dele. Ele está com 13 anos e ainda fala em leitinho para ele. Então, eu levo um copo de leite para ele, depois um copo de água, ele toma o leite, depois de seguida toma a água. Estimular o uso de vitaminas, vitaminadas à base de leite. Então, por exemplo, se você vai dar uma vitamina de maçã, com leite. Você vai dar uma bananada, com leite. Se for fazer o nescau, com leite, em vez de dar o todinho, que já vem pronto, prepara o nescau com leite, sendo mais leite, menos nescau. Com isso daí, você está fazendo ele ter uma absorção de cálcio em uma quantidade muito boa. Outra fonte importante, onde o uso de cálcio tem uma quantidade muito grande e que a gente praticamente não percebe em casa, é na água mineral. A grande parte das águas minerais que vêm, por isso que esse nome é mineral, a gente tem uma quantidade boa de cálcio. Então, se você estimular o seu filho a tomar, em média, 3 copos de água por dia, ele está tomando uma boa fonte de cálcio também. Botar lá esses produtos que vêm aí, que você dissolve, como vitamina C, que fica aquele sabor de laranja. Você está fazendo as duas coisas, fazendo uma reposição de aumentar a resistência dele e, ao mesmo tempo, ele está ingerindo um produto que contém cálcio, que é a água mineral. Então, você consegue, através disso daí, fazer com que a criança se habitue a ter um hábito saudável, comendo carne, legumes e verduras, feijão, carne, o nosso feijão com arroz falado. É isso que é importante para os nossos filhos e que, com isso, eles vão crescer, aumentando essa conta aí da reposição de cálcio. E, lá na frente, eles vão agradecer vocês por conta desse estímulo do uso desses alimentos aí. Diminuir o consumo de alimentos industrializados, né? É, os alimentos industrializados hoje, eles estão muito complicados, por conta de que a quantidade de produtos que eles colocam como conservantes lá, nos embutidos, é muito alta, principalmente o sódio, o sal. Então, esses molhos que vocês estão aí, eu, por exemplo, não sou fã da comida japonesa, não tenho nada contra. Mas, por exemplo, na comida japonesa, aqueles temperos, aqueles molhos que são servidos ali para você, eles têm alto teor de codimentos, de produtos industrializados, e que são nocivos para o nosso organismo. Então, hoje, nós estamos tendo uma epidemia de tireoide. E um dos motivos que está tendo esse problema na tireoide são essas comidas aí, a base desses produtos aí, que você, através de molho, de shoyu, shoyu, molho, esses produtos todos aí que não são apropriados. Então, o correto mesmo é você fazer aquele tempero caseiro, cebola, tomate, cortar o alho ali, fazer o tempero normal e ingerir esses alimentos. Além do que, a quantidade de agrotóxicos que está sendo fornecido para a gente no dia a dia está muito alta. Esse alface, couve, tomate aí, e isso daí está sendo muito prejudicial para a gente. E mais os embutidos, que contêm esses conservantes aí, já está mostrando o resultado e os perigos desses alimentos para o nosso organismo. Agora, isso tudo vai contribuir para que a pessoa tenha uma vida adulta, mais saudável também, já nesse trabalho que é feito durante a infância. Algumas pessoas pensam que a osteoporose é algo relativo à velhice. O senhor falou que a partir dos 30 anos, a pessoa começa a desgastar o cálcio nas estruturas ósseas e tudo. Então, nesse caso, a gente tem que entender que não é uma doença da velhice, que pode acontecer ainda em pessoas mais jovens. É, a osteoporose, ela é dividida em basicamente duas situações, a osteoporose primária e a osteoporose secundária. A osteoporose primária é aquela que está relacionada ao problema do osso, que seria, primeiro, a osteoporose da menopausa, da mulher. O segundo tipo de osteoporose é a osteoporose masculina, que também pode ocorrer pela falta do hormônio. A osteoporose idiopática, idiopática que a gente não sabe o motivo, o médico não sabe dizer se é por falta de algum produto, a gente também não consegue esclarecer o motivo. E a osteoporose juvenil, que pode também aparecer na infância e na adolescência. Não é um quadro comum, mas pode ocorrer a criança de apresentar já nessas idades aí, pessoas muito magras, principalmente as meninas que são muito magras, baixo peso, são fatores de risco em que você apresenta quadros de osteoporose. A osteoporose secundária é aquela em decorrência de outros fatores já no organismo da pessoa. Então tem aquelas causas hormonais, por exemplo, ainda há pouco a gente estava comentando aqui os problemas da paratireóide, deficiência de cálcio, você pode levar a osteoporose secundária. Deficiência de vitamina D no organismo, você pode levar a uma quadra de osteoporose também. De doenças que você, problemas de reumatismo, em que você tem problemas de artrite, de artrose, em que você usa a substância, que são os corticóides, que todos nós conhecemos, esses produtos também são elementos que fazem com que haja a descalcificação dos seus ossos. Também você pode levar a uma osteoporose secundária. Na parte endócrina, o diabetes. Quem é diabético tem maior tendência a apresentar quadro de osteoporose. Então todo diabético, tanto homem quanto mulher, tem que fazer a densitometria para verificar se você também não está tendo descalcificação dos ossos, pela deficiência da falta de fixação desse cálcio. E também outras doenças que não é tão comum no dia a dia, que isso é uma doença que a gente chama na endocrinologia, que é a síndrome de Kugin, que é uma doença que é em cima de uma glândula chamada suprarenal, que fica em cima do rim, por isso é o nome de suprarenal, que provoca a descalcificação ósse, que seriam causas de osteoporose secundária no nosso organismo. Agora o senhor falou de alguns sinais, que o senhor falou que é uma doença silenciosa, mas tem alguns sinais como algumas dores no músculo, no próprio osso. A partir desses sinais, a pessoa deve procurar que tipo de médico? Qual a especialidade? A osteoporose é uma doença multifatorial. Você pode ver que a pessoa está se tratando de um problema de reumatismo e apresentar a doença. Então hoje a osteoporose é tratada por vários profissionais que sabem manipular essa doença. Então, por exemplo, o seu ginecologista, quando a paciente vai lá comigo, em que eu vejo que o problema dela está relacionado com a menopausa. Então o tratamento dela o que é? Reposição hormonal. Então se o ginecologista consegue fazer isso tranquilamente, tratar da osteoporose dela, a gente deixa o ginecologista tratar sem maiores problemas. Hoje nós sabemos, por exemplo, que um dos medicamentos bons para o tratamento da osteoporose é a tiboluna, que praticamente não tem efeito colateral e calcifica os ossos. Então ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela faz a reposição hormonal e faz o tratamento da osteoporose ou a prevenção. Então, o ortopedista, o ortopedista que também sabe manusear a osteoporose, e o paciente dele está em tratamento de um quadro de artrite lá e está com os ossos enfraquecidos, ele também pode tratar. O reumatologista também trata da osteoporose. E o endocridologista, porque como é o metabolismo do cálcio, e a nossa especialidade está relacionada ao metabolismo, a gente trata diretamente todas as situações. Mas todos esses outros profissionais estão capacitados para manusear a doença e tratar você também, por conta de que a quantidade de pessoas que estão apresentando osteoporose, como está com uma epidemia, muitos médicos aí vão ter que tratar, porque não vai dar vencimento pela quantidade de pessoas que vão se apresentar com essa doença aí. Então não é uma exclusividade do endocridologista, não. É uma exclusividade médica. Você tendo um treinamento básico para manusear essa doença, mas qualquer médico está capacitado para atender e tratar essa doença aí. Que tipo de exames a pessoa deve fazer, doutor, para identificar? O senhor falou que são várias formas de identificar. A questão hormonal, né? Como é que a pessoa deve prosseguir nesse caso? É, a osteoporose, ela, como a gente falou ainda há pouco, que é o enfraquecimento dos ossos, a gente hoje praticamente fecha o diagnóstico da osteoporose através de um exame chamado densitometria óssea. A densitometria óssea é um raio-x com uma frequência, com uma amplitude de qualidade de raio-x mais sensível em que você vai radiografar. Isso daí é como se fosse radiografar os seus ossos. E com isso daí ele vai dar a escala de enfraquecimento dos seus ossos. Se está normal, se está leve, se está moderado, se está acentuado. Então é um exame chamado densitometria óssea, que é um raio-x. É um exame indolor. Você fica deitado numa maca e passa um aparelho por cima de você e vai radiografando essas partes em que vai dar uma média de como está essa descalcificação dos seus ossos. Então basicamente a gente vai olhar aqueles dois pontos mais vulneráveis para riscos de fraturas. O principal medo do médico que ele tem no tratamento da osteoporose, na condução dessa doença, é a fratura. Porque uma pessoa idosa, de 70 anos, 60 anos, fraturando um colo de fêmur, ela vai ficar imobilizada na cama. Então o índice de mortalidade nesses pacientes que fazem essa fratura é muito grande. Então a nossa preocupação é evitar que chegue a esse ponto de se ter uma fratura, por conta da imobilidade que a pessoa vai ficar pela idade que ele se encontra. E na coluna também, uma fratura na coluna é um negócio muito traumatizante. E isso daí vai provocar imobilidade, tem risco de provocar lesões nos nervos e outros efeitos colaterais indesejáveis. Então o objetivo do tratamento da osteoporose é a prevenção. É evitar que a doença se instale e já fica naquele estágio mais avançado. E a decitometria óssea, que é esse exame que vai dar o diagnóstico, vai clarear para a gente qual é a intervenção que a gente vai fazer. Se é uma intervenção leve, moderada ou acentuada, para conduzir esse quadro que se apresentou para a gente. Tá certo. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. Nós estamos entrevistando o doutor Francisco Pedrosa, que é endocrinologista. O nosso assunto de hoje é osteoporose. A gente vai agora para um breve apoio cultural. Não saia daí, a gente volta já. Voltamos com o diálogo aberto. Nosso tema hoje é saúde. Vamos voltar a conversar com o doutor Francisco Pedrosa, que está explicando para a gente sobre osteoporose. Doutor Francisco, a gente falava sobre as causas, o que pode causar a osteoporose. Quais são os fatores de risco dessa doença? Olha, a osteoporose, ela é uma doença em que você, de uma certa forma, ser humano devido ao aumento da expectativa de vida da população, as doenças tinham doenças que a gente não conhecia, que começaram a ficar evidentes. Por exemplo, a osteoporose. Às vezes, a pessoa chega na década de 50, 40, a pessoa morrer com 60, 70 anos e não tinha osteoporose. Então, hoje, como a expectativa de vida da população está aumentando muito, as mulheres, de cada 10 mulheres, 8 vão atingir 80 anos. De cada 10 homens, só 4 vão atingir 80 anos. Então, você observa que as mulheres, a expectativa de vida delas também é maior, porque elas se cuidam mais. O homem acha que porque ele é invencível, ele é forte, é macho, não procura os recursos e acaba complicando. E a osteoporose hoje está presente aí no dia a dia, devido a esse aumento da expectativa de vida da população. Mas existem alguns fatores de risco, são aqueles fatores que contribuem para que essa doença vá se manifestar lá na frente para você. Ela é uma doença que não é uma doença, teoricamente, que aparece logo, ela vai aparecer lá na frente. Quais são os fatores de risco? Mulheres magras, abaixo do peso. Cigarro. O fumo é um dos principais fatores que fazem com que haja enfraquecimento dos ossos. O alcoolismo, o uso de álcool em excesso, você também provoca o enfraquecimento dos seus ossos. Sedentarismo, falta de atividade física. Ainda pouco eu falei para vocês que a atividade física, na fase inicial, a hidroginástica, o próprio pilates, são fatores que contribuem para que haja uma calcificação dos ossos. É diferente depois que você está na osteoporose. Depois que já tem osteoporose, tem que ser musculação. Mas preventivamente, para que evite o aparecimento dela, atividade física. Ainda pouco nós estávamos falando aqui a respeito de uma alimentação saudável, uma dieta saudável, rica em cálcio. Também são fatores predisponentes que você, evitando, você fazendo a correção na sua vida, evita que haja esse enfraquecimento dos ossos lá para frente. Tratar do seu diabetes também é um fator de risco. Se você não tratar do seu diabetes apropriadamente, você acaba enfraquecendo esses seus ossos também. Agora, a osteoporose pode causar outras doenças? O senhor falou que o diabetes pode levar ao enfraquecimento dos ossos. E o contrário, esse enfraquecimento dos ossos pode levar a alguma doença? Alguma outra doença? Não, não, Patrícia. A osteoporose é só, como eu falei, o enfraquecimento dos ossos. Não seria bem uma doença, seria só um enfraquecimento dos ossos. As outras doenças levam ao enfraquecimento dos ossos. Eu não quis comentar aqui, mas, por exemplo, as deoplasias, que são os cânceres, por exemplo. Tem o que a gente chama hoje fraturas patológicas. É aquela pessoa de 40 anos que fraturou um fêmur. Não tem por que nessa idade ele fraturar um fêmur. Então, a gente fala fratura patológica. Então, geralmente, essas fraturas provocadas por esse tipo de osteoporose em decorrência de algum outro problema, geralmente são cânceres, que levam para essa fratura patológica. Mas a osteoporose, ela não leva para o aparecimento de outras doenças. Agora, nesse enfraquecimento dos ossos, anteriormente o senhor falava de fraturas, né? Pessoas idosas que fraturam o fêmur ou até mesmo a coluna. Existem partes do corpo que são mais vulneráveis a essas fraturas? Tem. As partes mais vulneráveis do corpo são as que são mais perigosas, são as que a gente fica mais preocupado, que é o colo do fêmur. O colo do fêmur, você observa que tem o acetábulo, que é aquele osso ali da cabeça, e depois vem a cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur vem o colo dele, que é muito fino. Então, ali, essa parte ali, ninguém sabe o motivo por quê, ocorre uma maior descalcificação. Por isso, a fratura de cabeça de colo de fêmur, em que a pessoa vai ficar imobilizada. E o outro ponto que provoca o enfraquecimento também é na coluna. Porque nos nossos organismos, apesar de a gente ter os ossos do nosso corpo, tem alguns ossos que têm mais tendência a ser mais duro, e tem alguns outros ossos que têm tendência a ser mais frágeis, que são os ossos das mãos, são os ossos das costelas, mas esses outros ossos do fêmur, da perna, têm que ser bastante resistentes. E a gente não sabe porquê que o colo tem esse certo enfraquecimento e é onde ocorrem as fraturas. São essas duas partes mais comuns, coluna e no colo do fêmur. Tanto é que a decitometria é direcionada para essas duas partes, que é para justamente a gente fazer a prevenção dessa fratura aí. O senhor falou de pessoas muito magras, o consumo de álcool, de fumo, mas a obesidade também pode contribuir? Não. Por esse lado, a obesidade não provoca a osteoporose. As pessoas que são acima do peso, elas não têm tendência para a osteoporose, elas não fazem, dificilmente elas têm a osteoporose, quando tem, geralmente são patológicas. E a gente crê que por conta do peso dele, a carga que ele vai carregando ali no corpo dele, já está fazendo uma musculação forçada, entendeu? Com esse peso que ele vai carregando, ele vai pisando ali o osso, naquele impacto que ele vai tendo com aquele peso acima do normal, ele está fazendo uma musculação indireta. E a gente não vê osteoporose nos pacientes com obesidade. O que a gente não pode dizer também, que por esse motivo a obesidade é algo bom, né? É, não é... A obesidade é uma doença, né? A gente sabe disso, mas em relação à osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos, ela não leva ao enfraquecimento dos ossos. Dificilmente... Tanto é que quando o paciente vai comigo no consultório, ele está acima do peso, ou até mesmo com obesidade, a gente não pede densitométrica, porque sabe que vai dar normal e é desnecessário fazer o procedimento. Agora o senhor falou que a musculação, ela já é para o tratamento quando está em andamento, né? Preventivamente se orienta a que façam outros exercícios, como a hidroginástica, como o senhor disse. Mas e aquelas pessoas que praticam bastante musculação ao longo da vida, a gente não pode dizer que isso também ajuda a prevenir a resistência no músculo? É, na realidade o que eu quis dizer é o seguinte, depois que você tem a osteoporose, os trabalhos científicos mostram que só é a musculação, de preferência a musculação terapêutica para quem é idoso, que vai ter resultado. Mas na prevenção, que é o combate ao sedentarismo, é qualquer atividade física, você vai ter um bom resultado, você vai ter uma boa calcificação dos seus ossos. hidroginástica, pilates, a musculação, correr na rua, qualquer atividade é saudável para você da parte preventiva nessa fase de adulto jovem. Mas depois que a osteoporose já está instalada, só o que consegue ter um resultado é a musculação. Agora, a gente falava anteriormente em relação à questão do equilíbrio, é preciso ter equilíbrio na vida em todos os sentidos. Em relação a essa questão do exercício físico, essa máxima do equilíbrio também é importante? Pessoas que fazem exercícios físicos em excesso também podem atrair doenças nesse sentido? Musculação em excesso, outro tipo de atividade física? É, o excesso de atividade física a gente chama vigorexia, é uma condição em que você já começa a fazer atividade física além daquela sua necessidade. Hoje nós sabemos que o recomendado para você fazer atividade física, você fazendo meia hora quatro vezes por semana, você já não é mais sedentário. Se você fizer uma hora de atividade física por dia, você já está excelente, você já é considerado praticamente, não é um atleta para a competição, mas você já é considerado um atleta pelo ritmo de atividade que você tem. Infelizmente hoje, o ser humano hoje, devido às grandes cidades, às mudanças do comportamento, nós temos um grau de ansiedade muito grande e a gente tem algumas janelas no nosso organismo que a gente procura algumas fugas. Então tem algumas pessoas que procuram na academia fuga de problemas que está se passando. Aí fica três, quatro horas na academia malhando lá, com a intenção de emagrecer, com a intenção de definir o corpo e com isso daí você faz o que a gente chama de vigorexia, você faz um estresse muscular, uma sobrecarga e isso daí você vai fazer uma lesão e você vai ficar afastado da academia por muito tempo, sem fazer uma atividade física que não é o objetivo. O objetivo é fazer sempre pouco a vida toda e não muito por pouco tempo. É preferível você fazer meia hora, 40 minutos de atividade, quatro vezes por semana, três, quatro vezes, do que fazer três horas por um mês e passar seis, oito meses parado por uma lesão que você apresentou. Então tudo em excesso não é bom. Então esse é o tipo de comportamento que você está achando que está ficando bem e que você vai achar que vai ter um resultado melhor, que por conta disso daí você vai melhorar o teu coração ou vai melhorar a capacidade de fixação de cálcio do teu organismo, não é por aí não, porque você vai apresentar outros efeitos colaterais devido a esse excesso que não vão ser nada desagradáveis e vão ser indesejáveis para a sua saúde. O senhor falou inclusive de musculação terapêutica, né? Que é diferente dessa musculação comum que é feita nas academias, né? Independente. É, hoje as academias estão voltadas basicamente para a população jovem, público jovem de 30, 40 anos de idade e que tem aquela música alta lá, todo mundo sarado, bonito, corpo colado, procurando, azarando um, azarando o outro, namorando, a cala, aquele negócio todo. A professora fica mais interessada com o menino que é novo, o personal fica mais interessado com a menina que é nova e aquele paciente que tem uma certa idade já de 60, 40, 50 anos, 70 anos, eles botam ali numa esteira e o cara fica lá uma hora isolado ali naquela esteira ali e tal, 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 e acaba se desestimulando. Isso eu estou falando por conta de experiências que eu tenho dos meus pacientes que são recomendados a fazer atividade física. E na musculação terapêutica você já vai ter um outro filosofia de tratamento, já é uma outra abordagem. Lá basicamente você não vai mais ter aquele som alto, as pessoas que vão fazer a musculação terapêutica já são geralmente da mesma idade, são pessoas que vão ter a sua turma específica, você não vai para lá a hora que quer, é bem entender o dia que quer, não. Tem aquele intervalo de no mínimo 24 horas. Na musculação terapêutica você vai ter o intervalo que é para enganar seu coração, tanto é que na musculação terapêutica você não precisa de avaliação cardiológica, na academia tem que ter avaliação cardiológica porque você vai ter sobrecarga cardíaca. Na musculação terapêutica não precisa de avaliação cardiológica porque você faz um movimento lá de contração e relaxamento e você marca no relógio lá uma hora, um minuto para fazer de novo a outra sessão. Com isso daí o teu coração não tem sobrecarga, você está enganando o coração e perifericamente você está melhorando a sua musculatura e indiretamente você está melhorando a sua capacidade cardíaca. Então com isso daí você tem a turma, tem a hora, você vê a pressão no início, vê a pressão no final, que na academia na maioria delas não tem isso, você vai a hora que quer, é bem entender, 6 horas da tarde, aquele monte de gente, fila lá para pegar um ferro, para pegar outro, faz logo que eu estou aqui, é com a pressa e tal. E na musculação terapêutica tem todo aquele cuidado e é voltado geralmente para o público que já tem alguma limitação, que já é diabético, que é hipertense, que já teve um infarto, que tem problemas de hérnia, que tem problemas de osteoporose. Então o objetivo da musculação terapêutica é direcionada para quem já tem alguma limitação ou física ou orgânica em que você vai fazer uma atividade com benefício, e não para piorar, porque se você tem uma artrose no seu joelho e você já está com uma limitação naquele joelho, você vai para uma esteira ali, fica uma hora lá, 10 minutos, 15 minutos lá com o professor lá, botou você lá, você vai arrebentar esse joelho, vai ficar inflamado, você nunca mais vai passar na academia. E aí você vai achar que toda atividade física não presta. E hoje já tem a musculação terapêutica e que já é específico para a situação que você, para a limitação que você já apresenta no organismo. Vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco, nós vamos mais uma vez para um breve apoio cultural e a gente volta já, não saia daí. Voltamos com o diálogo aberto, esse é o nosso último bloco do programa e a gente vai tirar as últimas dúvidas com o doutor Francisco Pedrosa, que está conversando conosco sobre osteoporose. A gente falava sobre a musculação terapêutica no bloco anterior, doutor Francisco, onde é que pode ser feita essa musculação? Em clínicas específicas de fisioterapia, em clínicas especializadas apenas na musculação terapêutica, não em academias comuns? Hoje a gente sabe que aqui em Belém já existe alguns locais que já estão fazendo a musculação terapêutica, em que você já consegue ter um resultado, já consegue ter um acompanhamento de acordo com a sua limitação. Então é importante você entrar nos sites aí, você verificar onde você encontra esse tipo de serviço, em que você vai fazer uma atividade compatível com a sua necessidade, você vai fazer uma avaliação prévia, o profissional lá vai dizer para você os seus limites, as suas limitações, e em cima disso vai montar um programa específico para você. E que com certeza absoluto o resultado é muito bom, porque a musculação terapêutica, comparada com a musculação estética, ela tem diferença. Enquanto na academia estética você precisa de dois dias, na musculação terapêutica um dia, corresponde a dois numa estética. Então na musculação terapêutica, você não precisa fazer todos os dias, basta duas vezes por semana, que você tem o mesmo resultado de uma semana na academia normal. Então tem todo um cuidado, e aqui em Belém já existem alguns serviços que você pode fazer já com toda a segurança. A pessoa que toma outros medicamentos para outras doenças, pode interferir também no tratamento da osteoporose? É, você por exemplo, que já faz tratamento de problemas de reumatismo, em que você já está usando medicamentos já à base de corticoide, que são anti-inflamatórios, interfere no tratamento, porque você de uma certa forma vai continuar descalcificando. E geralmente esses medicamentos que você usa para a osteoporose, hoje já tem medicamentos que você usa mensalmente, só um comprimido por mês, para você ver como a ciência evoluiu, e já tem outros medicamentos que você usa só uma ampola por ano, para a osteoporose. Então você vê que o tratamento da osteoporose, ele está muito avançado. E você tem que fazer associado a isso, a reposição de cálcio e a vitamina D. Então o nosso organismo, o nosso osso é que nem uma parede, tem o tijolo e tem o cimento. Então no tratamento da osteoporose, você tem que ter o tijolo e o cimento. Então tem esses medicamentos que funcionam como cimento, que você toma semanal, que inclusive você consegue aí pela rede popular barata, esses medicamentos, que é o alendronato de sódio. Você já consegue também já mensal, que o preço já é um pouco maior, e você já consegue fazer uma ampola só anual, para o tratamento da osteoporose. Com o associado a isso, você tem que fazer a reposição de cálcio, vitamina D associado. Geralmente quando você compra esses cálcios hoje, aí já vem associado cálcio e vitamina D juntos, e associado com a musculação, que é para você poder endurecer seus ossos aí. Agora a gente falava antes sobre a questão da alimentação das crianças, que pode ser preventivo da osteoporose na vida adulta. E quando a pessoa já é diagnosticada com osteoporose, como é que fica a alimentação para ajudar no combate? No caso da pessoa que já tem a osteoporose instalada, você fazer uso já de leite, da água mineral, isso daí pouco já vai adiantar, por conta de que você já tem um enfraquecimento aí, que já está bastante acentuado. Aí você já tem que entrar com medicamentos mesmo, remédios à base de cálcio, tem que verificar se você não tem nenhum problema de irritação de estômago, de esôfago, porque esses medicamentos às vezes irritam o trato digestivo. Já tem outros aí mais modernos, que já é só uma vez por mês, que aliviam esses sintomas. Cada quadro é um caso. Mas você já tem que usar mesmo cálcio para valer, tomar geralmente diariamente 11 horas da manhã ou em jejum, para ter uma melhor absorção e a vitamina D. E também com isso fazer uso do sol. Até 9 horas da manhã é importante você também fazer o uso do sol nesse período, para você também ter uma maior conversão de vitamina D. Porque no idoso ele tem diminuição de vitamina D. Além do que você está tomando, você faz mais ainda esse uso do sol, isso vai melhorar muito a osteoporose. Então você fazendo os tratamentos que hoje existem, você em alguns casos consegue até reverter, mas na maioria dos casos você deixa como tal, ou seja, a doença não evolui, ela não vai progredir. E isso já é um grande avanço da medicina para hoje, para essa doença que hoje está como uma epidemia. Agora, eu queria que o senhor falasse da importância realmente de prevenir essa doença, porque o senhor falou dos riscos das fraturas, mas quais são os outros desconfortos, até sociais que a pessoa tem, além das dores e outros sinais, que a pessoa pode ter com essa doença. Qual a importância de prevenir realmente o aparecimento dela? A osteoporose é uma doença que, se não tratada, ela é limitante. Então a gente sabe que o índice de mortalidade da pessoa que leva por uma fratura é muito alto, principalmente se a pessoa tiver mais de 60 anos de idade. E nós sabemos que 25% dessas pessoas que têm osteoporose vão ter fraturas. Então a gente tem que diminuir isso daí, por conta de que você às vezes fica seis meses acamado para poder fazer essa calcificação dos seus ossos. Se você não tiver um plano de saúde, se você não tiver um conhecimento, vai fazer limitações, você vai ter dificuldade. Você tem risco com essa fratura de fazer uma embolia pulmonar, que hoje em alguns casos pode ocorrer, você tem uma morte logo de imediato, em questão de uma semana. Então a necessidade de você fazer a prevenção, e hoje a prevenção da osteoporose não é difícil. Você, por exemplo, fazendo na infância, na adolescência, reposição de leite, de cálcio, de água mineral, de uso basicamente de produtos que ricos em cálcio, você com isso daí evita esse problema futuro que você vai ter. Por conta de que hoje você que tem a idade de 20 anos, você vai chegar aos 100 anos. E você vai chegar em 100 anos, se você não fizer hoje uma boa prevenção, no sentido de uma boa conta bancária de depósito de cálcio, você vai chegar em 100 anos todo quebrado aí. E aí tem que ver se vai valer a pena isso daí. Então daí a necessidade da prevenção, da atividade física, combate do sedentaria, uma alimentação saudável, que ainda pouco a gente comentou, para evitar que ocorra todos esses problemas futuros para você. O tratamento é acessível, doutor? Você falou de vários remédios que podem ser encontrados. É acessível? Aqui no Brasil é estranho as coisas, Patrícia. É complicado por conta de que às vezes a gente fica, acha estranho as coisas aqui no Brasil. Então, por exemplo, esses medicamentos novos, o alendronato, o iberandronato, o endronato, são esses derivados, são os sais, são esses cimentos. Esses cimentos são muito caros. Só que aqui no Brasil o governo fez uma portaria aí que esses cimentos que é para os ossos estão bem baratinhos. E hoje o tratamento da osteoporose desse cimento está em torno de mais ou menos uns 7, 10 reais, entendeu? Que você vai gastar por mês. Em contrapartida, o cálcio, que a gente pensava que era um negócio de fácil, acessibilidade, devido à quantidade de produtos que tem aí, que é no mercado, o cálcio hoje está muito caro. Hoje o cálcio você vai ter um custo mensal em torno de 70 reais, 60, 70 reais. E se fosse, não tivesse esse incentivo do governo para esses outros sais aí, esses cimentos, ele estaria em torno de 150, 200 reais. Então você viu que teve um barateamento do cimento, mas o cálcio, que é o tijolo, a população está tendo dificuldade para usar esses produtos aí. Então com isso daí o custo da osteoporose mensal, do tratamento do paciente, ele não é tão alto, mas ele também não é tão acessível. Então a população mais carente não consegue ter acesso, principalmente ao cálcio, por conta dessas limitações financeiras. Então o ideal mesmo é prevenir na infância, se cuidar, e leite ainda está mais ou menos, né, em termos de preço? É, o açaí, por exemplo, não tem importância nenhuma para o tratamento da osteoporose. O que é que eu falo açaí? Porque hoje o litro do açaí está 25 reais aqui em Belém. O litro de leite hoje está 3,54 reais. E o litro de leite é 200 vezes mais apropriado só aqui para os paraenses, só para a gente aqui, do que o açaí. Então ao invés de você tomar açaí, tome leite, leite com farinha, que é muito mais benéfico, muito mais nutritivo, muito mais, com qualidades benéficas do que o nosso açaí. O açaí é bom, é bom, eu gosto demais de açaí. Mas em relação à prevenção do nosso organismo, a hábitos alimentares saudáveis, é preferível você usar o leite lá, um litro de leite por dia, você vai economizar muito, e a sua saúde vai ficar muito melhor do que comparado com o nosso açaí. Contribui bastante, não apenas com o cálcio, né, doutor, mas com outros nutrientes também. É, o leite é um alimento completo, né, ele tem basicamente todos os nutrientes, basicamente todas as vitaminas, cálcio, os minerais, proteínas também, defesa para o nosso organismo. Então o leite, ele é um produto de qualidade inquestionável, em que você aumenta a sua resistência, você melhora a sua parte intestinal, você melhora a parte de defesa do organismo. Então você usando leite, eu uso leite com grande quantidade, eu gosto muito de leite, eu também estimulo os meus filhos a usar. Então o leite é um alimento completo, em que comparado com outros alimentos aí, com esses alimentos fast food que você vai por aí, é melhor você tomar um copo de leite em casa, do que gastar 30 reais aí, desse alimento aí, que você vai tomar e depois vai ficar com dor no estômago aí, e com colesterol lá em cima, triglicerídeo lá em cima, e o osso enfraquecido, por esses hábitos nossos que nós estamos criando aí, por essa maneira de copiar coisas de fora, e a gente está esquecendo de comer o feijão com arroz que a gente tem aqui no nosso Brasil. Para a gente finalizar, doutor, o programa que já está chegando no fim, a osteoporose tem cura? A osteoporose, ela tem controle, ela tem controle, você fazendo o tratamento apropriado, essa doença não vai evoluir, você não vai ter risco de fraturas, a cura a gente não consegue ainda afirmar, ainda no sentido de definição mesmo, o médico, a medicina falando, só na fase inicial, você usando esses medicamentos, você consegue deixar o osso ali já bastante duro, mas falar em cura, assim naquele caso da osteoporose, já que tem um enfraquecimento, que a gente fala menos 5, menos 5 já é uma osteoporose, naquela densitometria já bastante acentuada, menos 4, menos 5, já é um grau bem avançado, em que a gente não consegue a cura, mas a gente consegue evitar a fratura, que é o mais importante, que é o efeito colateral, porque a osteoporose em si, ela não te traz muitos problemas, ela te traz a fratura, é esse que é o medo do médico, é a fratura, e é esse o objetivo do tratamento. Tá certo, muito obrigada, doutor, pela sua participação hoje com a gente no Diálogo Aberto. De nada, a gente está sempre à disposição. Tá certo, o Diálogo Aberto de hoje falou sobre osteoporose, nós entrevistamos o médico endocrinologista Francisco Pedrosa, a gente lembra você aí de casa, que você pode participar aqui do Diálogo Aberto, sugerindo temas para as nossas entrevistas, você pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp, o número é 98802-3444, você participa da produção aqui do programa. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se encontra numa próxima edição. Até lá!